Depois de um ano de muito trabalho, de muito empenho e fôlego, é finalmente tempo de colher os frutos, de contabilizar os sonhos realizados, de comemorar os êxitos e fazer novas listas de sonhos e objetivos para o ano que vai começar. 2021 trouxe muitas surpresas, novidades e até obstáculos, mas contamos com um time motivado que sempre acreditou que podemos nos superar em meio aos desafios. Para nós, retroceder não é uma opção. E também tivemos você ao nosso lado, acompanhando nossas lutas, nosso crescimento, as novidades, vibrando e também escalando com a gente, presente em cada vitória que tivemos. Saiba que também vibramos com o seu sucesso. O bom humor, a descontração, o sorriso no rosto, são as características nossas. Nos fazem olhar para as adversidades com bons olhos e ter motivação para nunca parar. Mas, sobretudo, nosso compromisso em levar conhecimento, conteúdo transformador, em levar você ao sucesso e em te deixar um pouco mais perto do seu sonho, é a chama que nos mantém acesos e nos encoraja a quebrar barreiras para que tudo isso aconteça. Que os seus e os nossos sonhos sejam realidade. Não sabemos o que nos aguarda no próximo ano, mas estaremos de cabeça erguida e seguindo sempre em frente. E queremos você conosco, escrevendo essa história com a gente, dividindo sonhos, alegrias e até dificuldades, para que todos se ajudem. Até porque, sozinho você não pode chegar a lugar algum, mas com certeza, juntos, chegaremos muito mais longe. Que você tenha um ótimo 2022!